Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo bem legal que é 15 truques de beleza usando esse produtinho aqui. Sim, o óleo de coco. Ele tem milhares de benefícios. Bom, eu costumo dizer que toda mulher tem que ter um desses. Eu amo de paixão, sério. Então se você quer saber quais são esses truques, continue assistindo o vídeo que eu tenho certeza que algum desses você não sabia. E compartilhe com as suas amigas também para elas ficarem sabendo, tá bom? Se inscreve aqui no canal para fazer parte dessa família. Toda semana estou trazendo vídeos bem legais para vocês. E não se esquece de deixar o seu joinha e deixar o seu comentário também, sendo que você achou quais desses truques vocês usam, quais vocês mais gostam. E se você quer saber quais são esses truques, vem comigo. Sabe aquele seu batom e aquela sua máscara de cílios que estão bem ressecadas, que nem dá mais para usar? Então é só você colocar um pouquinho de óleo de coco no pincel do seu batom, misturar e prontinho. Vai estar novo. E com a máscara do mesmo jeito. Só colocar um pouquinho, misturar e pronto. Além de deixá-los novos, ainda vai hidratar os seus lábios e os seus cílios. Outra forma bem legal também é usar o óleo de coco como esfoliante. Só colocar duas colheres de sopa de óleo de coco, uma colher de açúcar e pronto. Misturar e passar no rosto. E para esfoliar os lábios também. Vai deixá-los bem hidratados e lisinhos. Pode usar também para hidratar os seus lábios, cotovelos, joelhos e pés. É só passar quando você for dormir e no outro dia pronto. Vai estar bem hidratados. Outro truque é usar o óleo de coco para depilar. É só passar na perna, no bolso, onde quiser e pronto. Nem precisa de usar sabão. Usar o óleo de coco como demaquilante. Isso mesmo. É só pegar um pouquinho, colocar no algodão e passar no rosto. Sai tudinho, além de deixar a pele bem hidratada. E olha que eu fiz essa maquiagem só usando batom. Que vai ser o próximo vídeo que vai estar no canal. Um dos truques que eu mais uso é para hidratar o cabelo. Isso mesmo. É só pegar e passar mecha por mecha. Depois que eu passei o óleo de coco em todo o cabelo, eu vou passar um pouquinho na raiz. Massageando bem o couro cabeludo. Que isso vai estimular o crescimento dos fios. Aí você pode fazer uma humectação, deixando o óleo agir a noite toda no seu cabelo. E logo de manhã lavá-lo. Ou deixando uns 30, 40 minutos antes de você banhar. É bom você passar o shampoo umas duas vezes no cabelo. Ou três. Para sair bem. E outra forma também de você hidratar o seu cabelo. É acrescentando óleo de coco na sua máscara de hidratação. Umas duas colheres de sopa de óleo de coco. Isso vai potencializar a sua máscara de hidratação. Deixando com efeito, com resultado bem mais visível. Você que pinta o cabelo também pode passar o óleo de coco uns minutinhos antes de passar a tintura. Isso vai ajudar a danificar bem menos o seu cabelo. E não vai interferir na coloração. O óleo de coco também é um ótimo finalizador. É só pegar um pouquinho, passar nas pontas e pronto. O cabelo vai ficar bem brilhoso. E o resultado do meu cabelo foi esse. Eu deixei o óleo de coco agir por 40 minutos. Lavei umas duas, três vezes com o shampoo e pronto. Meu cabelo ficou bem soltinho e muito brilhoso. Então meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que se você ainda não te olha de coco, vai comprar, né? E não esquece de compartilhar com suas amigas para elas saberem também, tá bom? E me segue lá nas redes sociais. Está rolando um sorteio bem legal lá no meu Instagram. Vou deixar o link aqui no bloco de informações. E não esquece de deixar o seu joinha e o seu comentário, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo.